O policial reage a assalto e é morto por criminoso em Milópolis, na Baixada Fluminense. Abre o áudio. Aí a testemunha falando que a vítima, o policial, acabou levando muito tiro. É o Sinclair Ferreira Santos, de 36 anos. Ele estava de carro quando foi cercado pelos bandidos. Ele chegou a ser encaminhado, mas infelizmente, encaminhado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. A reportagem é do nosso Pedro Gobal, no ar. O policial militar Sinclair Ferreira Santos, de 36 anos, passava em frente à Vila Olímpica de Milópolis, quando foi abordado pelos bandidos e tentou reagir. Ele deram muito tiro no homem, gente, muito tiro. O cara da carro branco lá. O cara levaram, os policiais levaram ele. De vagabundagem, meteu o pé. O crime aconteceu na noite de terça-feira, na Baixada Fluminense. Na divisória da pista, ainda dá para ver a marca de um dos disparos. Moradores contam que uma viatura da polícia militar costuma ficar aqui no local durante o dia. Mas à noite, nem sempre os policiais estão presentes. Foi justamente em um momento sem policiamento que os bandidos aproveitaram para cometer o crime. A polícia civil tenta identificar os bandidos. A principal linha de investigação aponta que o policial foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte. Uma moradora que prefere não se identificar, relata os momentos de tensão. Do nada o povo começou a gritar, todo mundo correndo. Foi tudo muito rápido, barulho de portão batendo. Eles estavam de moto. Foi uns oito, sete tiros por aí, mais ou menos. Aí quando abriu o portão para ver, já estava cheio de carro de polícia. Também na terça-feira, um policial penal foi baleado por criminosos no Meier, na Zona Norte do Rio. Esse vídeo flagrou toda a ação. Ele circulava de moto pela rua Ana Barbosa quando foi abordado por dois bandidos. O agente reagiu e houve troca de tiros. Um dos criminosos foi atingido e está em estado grave. Já o policial penal está internado em uma unidade particular, onde deve passar por uma cirurgia. Estou com uma bala rojada aqui no quadril, mas estou sendo transferido agora para fazer a operação. Os três do rosto aqui foram só de raspão. Só neste ano, 66 agentes de segurança foram baleados na região metropolitana do Rio. 24 deles morreram.